Bate, 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 bate Você e sua amiga, as duas dias 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 Vocês vão lançar a brincadeira do Bate Chota Vocês que tão dançando vai, 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 vai Bate Chota, Chota Boa noite. No Tik Tok Vou pedir a bola no meu tio No Me No Tio Você e sua amiga As duas 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 Vocês estão lançando a brincadeira Do Bate Xota Vocês estão lançando agora Agora Bate Xota Bate Xota Xota Bate 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 Xota